Muito bem-vindos ao décimo Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias, o nosso Seminário Biblioteca Abril. Este evento, que está comemorando 10 anos em 2017, é uma realização da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e do SISEB, Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo. O SISEB integra as Bibliotecas de Acesso Público dos Municípios Paulistas e é coordenado pela Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura da Secretaria de Estado da Cultura. E nesta edição, temos o apoio institucional do GUT Instituto São Paulo. Também estão novamente conosco a Federação Brasileira de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições, FEBAB, e o Conselho Regional de Biblioteconomia, 8ª Região. E a produção é da SP Leituras, Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, Organização Social de Cultura. E agora, vamos assistir um vídeo sobre segurança do Centro de Convenção Rebouças. Então, mantenham seus pertences sempre com você, e não deixem tablets, celulares, notebooks, câmeras, bolsas, objetos pessoais de valor no auditório durante os intervalos da programação. São temas muito diferentes, muito interessantes, serão aprofundamentos das palestras apresentadas pelas nossas convidadas internacionais, Melania Chambô e Gabriele G. Cervo. Ambos terão participação também de especialistas brasileiros como convidados e mediadores. Então, façam sua inscrição ali no setor de prevenciamento até o meio-dia de hoje, para poder participar e receber esse certificado especial. Legenda Adriana Zanotto